Uma das coisas que eu mais trato no consultório são problemas relacionados com dormir. A pessoa tem dificuldade para dormir, ou acorda demais durante a noite, ou simplesmente sente que não dormiu direito, tá? Mas dois estudos bem interessantes têm mostrado que a duração do sono com qualidade também é importante. Um estudo um pouco mais antigo, ele mostrou que quem dorme menos que 5 horas por noite, ou mais que 9 horas por noite, tem mais chances de desenvolver câncer e doença cardiovascular. Mas um estudo mais novo agora, mostra que quem dorme menos que 5 horas por noite, isso cronicamente, tá? Tem 30% mais chances de desenvolver alguma doença crônica, tá bom? Agora, isso numa pessoa de 50 anos de idade, por aí, se a pessoa é um pouco mais velha, esse risco aumenta para 40%, quer dizer, vamos dormir direito, gente.